Além do Pelotão de Patrulhamento Tático de Tubarão, guarnições da Rádio Patrulha da Cidade Azul e também de Capfari de Baixo atuaram na operação. Os dois criminosos que estavam armados invadiram a loja que fica no bairro Maitá na tarde desta quinta-feira. Segundo a PM, eles renderam os proprietários e fecharam a loja. A intenção era arrombar um cofre. Uma das pessoas que estava no local levou uma coronhada na cabeça. Com a chegada da polícia, os assaltantes fugiram em direção à rodoviária. Foi nesse momento que um deles foi capturado. Com ele foi recuperado parte do dinheiro subtraído. Nós apreendemos também a motocicleta, apreendemos o simulacro de arma de fogo utilizado, algemas escartáveis que eles portavam com eles e balaclavas também. De acordo com a polícia militar, a arma usada pelos assaltantes no crime era falsa. Já o outro criminoso continua foragido. A gente levantou as informações, as características e foi passado ao órgão responsável pela investigação. E aí Obrigado.